Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yukai. Vídeo agora é um ARF. Mais uma vez de Monogatari, no caso agora é da outra série de Monogatari, Owari Monogatari. E dessa vez quem fala o Araragi, uma frase bem interessante, o que o Araragi Koyumi fala. Bem no primeiro episódio, acho que, né? A introdução do primeiro episódio, se eu não me engano, é bem no começo mesmo da série. A frase muito interessante mesmo. Eu gostei bastante. Eu vou usar a imagem aqui de ilustração, essa aqui, ó. Pra capa e pra esqueminha, né? Que fica no vídeo, né? É os gatinhos da sorte. Achei bonitinho. Logicamente que deveria usar a imagem do Araragi, mas ele não aparece quando ele fala essa fala. Então eu vou usar a frase... A frase não. A imagem que representa e ilustra, porque ela estava presente na frase. Embora assim, a frase é longa, então ela é uma das várias imagens presentes na frase. Eu gostei dessa, então eu peguei essa. A frase da vez é a seguinte, ó. A frase é muito interessante mesmo. E é bem filosófica. Ao mesmo tempo, um tanto quanto... De diagnóstico, né? Pode ser assim. Uma frase diagnóstica. É um pouco grande, mas vamos lá. Sua intenção não é trazer felicidade individual, mas sim uma coesão construída através do consenso. Nossa expressão de desigualdade. Uma expressão da nossa desigualdade. É a única coisa realmente inventada pela humanidade. Vem com a expressão mais feia da história da humanidade. Então, a frase de Itapolar Araragi ali, explicando um pouco sobre o que a gente entende por consensos e maiorias e verdades. É ampla a interpretação, mas no contexto ali eu não lembro ao certo do contexto, na verdade. Mas no contexto, se eu não me engano, ele estava dizendo alguma coisa sobre a construção do seu comportamento segundo os parâmetros vigentes na sociedade, né? Só que não é apenas a construção do seu comportamento, da sua identidade, segundo os parâmetros vigentes na sociedade. É você ser absorvido pela sociedade. Nós temos aqui, ó. Maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? É quando tem um consenso ou alguma porcentagem. Tipo assim, acima de 50% é a maioria, 80%, talvez, acima de 80%, é praticamente a maioria absoluta. Digamos que de 10 pessoas, 8 concordem. As outras duas pessoas não têm como discordar. Mesmo que elas fossem muito, muito inteligentes, muito poderosas, influentes, elas têm que seguir a regra dos 8. Os 8 que é a maioria absoluta. Então, o ponto é, o interessante da maioria absoluta não é que ela seja a maioria absoluta em si. É que há uma forma, e é muito interessante essa conclusão que ele chega, é a única forma de transformar até mesmo os nossos erros em uma verdade. Se você erra coletivamente 3 mil pessoas dentro, digamos um vilarejo ali de 5 mil pessoas, e coletivamente 4 mil erram. Coletivamente 4 mil erros. Esse erro não é um erro. Por quê? Porque todo mundo escolheu ele. Um erro é algo que afeta a sua dignidade e estabilidade, é algo que afeta o seu equilíbrio, que você se vê ameaçado. Se você escolhe um destino, um caminho, está transformando esse caminho numa realidade, e não é uma realidade errada. É uma realidade escolhida. Se uma realidade é escolhida, ela é uma realidade verdadeira. Então, a maioria absoluta, quando você tem uma coletividade coesa, com um objetivo em comum, ela transforma os erros numa verdade. Quais são os erros? Não sei quais são os erros. O ponto é, não existe erro se você está numa coletividade. Individualmente, você pode apontar erros. Eles são erros ou não são erros? Não sei. Porque é uma coisa muito bugada de se definir. A existência, por exemplo, diz que não se pode teletransportar pessoas. Então, seria errado, segundo a existência, teletransportar pessoas. Se a gente chegar a teletransportar pessoas um dia, não é mais errado. Só que como se chegou nessa verdade? Adquirindo a técnica, a tecnologia, o avanço científico, o avanço humano, o avanço social. Para chegar num ponto onde o domínio da tecnologia chegue ao controle pleno do teleporte. É uma metáfora estranha, mas a ideia é a seguinte. Para você chegar no teleporte, você tem o quê? Maioria absoluta. O que é maioria absoluta? É o sistema. É o sistema humano. É a sociedade. A sociedade trabalhando e realizando, materializando esse ponto específico da realidade. A única forma de transformar até mesmo os nossos erros numa verdade. Ou seja, era um erro. Mas depois que ele deixou de ser um erro ou se transformou numa verdade, aí fica ambíguo se ele é errado ou não. Ele se torna uma realidade. Uma realidade é verdadeira. Se uma realidade é verdadeira, o erro não está mais presente. O erro é apenas uma possibilidade de julgamento de algo que está vigente. Mas ele não é inerentemente errado. Você pode ter um julgamento moral, um julgamento mais aprofundado, uma análise, uma justificativa, uma elaboração. Mas o erro acabou de evaporar. Por quê? Porque a verdade coletiva, que é a maioria absoluta, materializou aquela realidade. Mas a maioria absoluta não é a maioria absoluta entendida só no sentido humano e social. É entendida também no sistema natural, sistema existencial. Se a natureza garante, por exemplo, que o ser humano seja um ser, entre aspas, inteligente, capaz de dominar e moldar as matérias que compõem a natureza. Construir coisas com ela e transformar essas coisas em outras coisas e ganhar outras potências. Por exemplo, fazer uma bomba atômica ou alguma coisa do gênero. Não é errado. É uma verdade coletiva, uma maioria absoluta. Quem que criou isso? A sociedade. Quem que criou a sociedade? A natureza. Quem criou a natureza? A existência. Quem criou a existência? Não sei. Deus, talvez. Mas a única forma de transformar os erros... Agora, o ponto aqui é os nossos erros. Numa verdade. Se você tem um sistema onde você está errando, onde o sistema está corrompido, onde o sistema está decadente. Se você pegar a maioria absoluta e falar, a maioria absoluta decidir que aquele erro não é errado, ele deixa de ser errado. Assim, tipo, é errado, segundo uma das aldeias ali, matar vacas, um hinduísta. Não é legal matar vacas, são deuses. A gente cultua elas, não come a carne e bebe o leite, mas assim, só. A gente tem ali a divindade bovina. A maioria absoluta seria o quê? Seria errado matar o boi, a vaca, numa cultura hinduísta. A maioria absoluta seria uma mudança de força, mudança de tendência, onde, digamos, 80%, 90% da sociedade falasse, não, agora mudou. Agora a gente é... Sei lá, agora a gente mudou a divindade, agora é errado matar porco. Mas vaca não tem mais problema. O porco é a nova divindade e as vacas podem ser mortas. Aquilo que era os nossos erros, que era o erro de não cometê-lo, e agora você vai cometer esse erro porque ele mudou o paradigma, o erro de matar a vaca não é mais tão errado assim, o paradigma mudou, a maioria absoluta respalda, protege e garante que aquele erro que, teoricamente, seria errado, agora não é mais. Mesma coisa com pena de morte, olha. Ah, eu sou contrário à pena de morte, mas 99% da sociedade é a favor. A vida é sagrada ou não é sagrada? Entendeu? A vida humana é sagrada ou não é sagrada? Ah, depende da circunstância, vamos justificar o porquê as pessoas podem ser assassinadas pelo Estado, como a justiça matando as pessoas que são incômodas na sociedade, que cometeram crimes. Então, a pena de morte está validada. A única forma de transformar até mesmo os nossos erros, que seja um erro, assassinato, com uma moral sagrada de nunca matar ninguém, porque matar, teoricamente, é pecado, pode usar essa terminologia porque é mais fácil, pecado, mas a maioria absoluta, que é os 90%, 99%, escolheu que é válido. Então, aquilo que era o nosso erro está numa verdade, a verdade é a vigente, a vigente é a cadeira elétrica, a morte, a pena de execução, ponto final. Então, a lógica é essa. Sua intenção não é trazer felicidade individual, a maior absoluta não é trazer felicidade individual. Ela está ali trabalhando pela coletividade. Se você tem uma posição contrária da coletividade, o problema é seu, você vai ser atropelado. Não é felicidade para indivíduo, mas sim uma coesão construída através do consenso. Uma coesão de identidade homogênea, única, estabelecida pelas pessoas, sociedade, comunidade, coletividade, que vai atropelar a felicidade individual. Isso é interessante. Nossa expressão de desigualdade. Por que isso é mais legal ainda? Nossa expressão de desigualdade. Se você tem uma coletividade guiando os erros para eles serem acertos, para eles serem aceitáveis, serem justificados, serem vigentes, a gente está criando uma desigualdade. O que é uma desigualdade? É a individualidade sendo oprimida. É a liberdade sendo oprimida. É a felicidade sendo aniquilada em prol do consenso. É interessante isso. Nossa expressão de desigualdade. A maioria absoluta, ela cria a desigualdade porque ela cria hierarquia. Ela cria hierarquia, ela cinde-se a si mesma, ela segmenta em si mesma, em vários patamares de equilíbrio e força. Ela é a maioria absoluta em certos consensos, mas ela segmenta em vários atritos e competições de poder. Então, numa expressão de desigualdade, o que é? É a maioria absoluta tentando ser maioria absoluta, brigando para ser maioria absoluta e por ela estar brigando para um objetivo coletivo, um objetivo comum, ela vai ter aniquilamento de partes. A maioria absoluta não é 100%. A maioria absoluta é sempre atropelar aquele que é minoria. Esse é o ponto central. Então, você vai ter uma desigualdade. A desigualdade é, seja interna, seja externa. Internamente, se você tiver uma ideia contrária, se você tiver um questionamento, ou você ir contra a força do grupo, você é atropelado. Então, ela vai ter desigualdade. Você não vai poder mudar, de acordo com a sua vontade ou de acordo com a sua liberdade, a realidade. Você vai ter que seguir a força da coletividade. E se tiverem grupos, minorias, minoritários, que sejam contrários à maioria, eles vão ter que aderir ao sistema. A gente chama isso de democracia. Democracia da maioria. É democracia. É nossa expressão de desigualdade. Uma expressão da nossa desigualdade. E se expressa o quê? Que a justiça é cega. E tola. E perdida. Aleatória. É a maioria absoluta que define a justiça. E a justiça, ela é a correção de um erro numa verdade. E a verdade é o quê? É o estabelecimento de uma compreensão irrefutável. Sei lá. Que não arrede o pé. Que não é... É intransformável. É imutável. Em relação à decisão. À verdade estabelecida. E aí tem a frase final. É a única coisa realmente inventada pela humanidade. O que é inventado pela humanidade? A desigualdade. Por quê? Porque você tem ali consensos. Acordos. Contratos. Atropelam individualidades. Atropelam grupos minoritários. Atropelam os erros. Que são... Não sabemos o que são os erros. Mas podemos teorizá-los. Atropelam as coisas. É inventado uma expressão de controle coletivo. E é uma coisa que é inventada pela humanidade. A justiça. É inventada pela humanidade. Bem como a expressão mais feia da história. Na história da humanidade. A expressão desigualdade é muito feia. Sabe como a desigualdade nasceu? Ela nasceu... Da maioria absoluta. Porque a maioria absoluta criou uma hierarquia. A maioria absoluta criou uma escolha. Ela não tem um consenso... É... Digamos... Como é que é o nome? De cooperação e coexistência. É um consenso de harmonia. Ela tem um consenso de controle. Porque ela é maioria. Ela não é... Totalidade. Ela não é... Tem que ter uma... Uma unanimidade. Ela não é unânime. Ela não é 100%. Ela é maioria. Maioria absoluta. Se ela é maioria absoluta, ela criou a desigualdade. Tem que ser unânime. Como é que você faz um conselho unânime? Aí a pergunta. Como é que você estabelece uma justiça unânime? 100%. Sem ninguém saindo fora da curva. Sem ninguém questionando. Sem nenhum tipo de atrito nesse processo de... Contrato. Nesse processo de acordo. Que visa um objetivo, é claro. Então temos essa... Essa panorama dessa frase. Que é bem interessante de se pensar. Que primeiro ali. Se você é a minoria. Você vai ser aquele que vai estar na desigualdade. Se você é a maioria. Você vai ser aquele que está sendo arrastado. E está também arrastando... Os pares junto ao fluxo. Junto ao fluxo que dá no objetivo de uma realidade. Isso aí é simplesmente... Atropelar qualquer tipo de erro. Qualquer tipo de mentira. Qualquer tipo de falsidade. E se tornar verdadeiro. Ponto final. Isso é escolha. Da realidade. É a maioria absoluta que escolhe a realidade. Pode ser uma maioria absoluta esclarecida. Raramente é. Ou pode ser uma maioria absoluta. Simplesmente... Tendenciosa. Que vai junto ao fluxo. Que é, por exemplo. As escolhas científicas da natureza humana. Hoje em dia. A gente não escolheu ter celular. A gente não criou o celular. A gente não criou o celular. Eu não criou o celular. Você não criou o celular. Alguém criou. E virou um produto de mercado. E virou um produto de mercado. Que a maioria absoluta aderiu. E criou as consequências do produto de mercado celular. Smartphone. Bateria. Tecnologia. Chip. Tela. Não sei o que. Não sei o que lá. Internet. 7. 5G. E não sei o que lá. Todo o esquema de produção e extração. Todo o esquema de manufatura. De transformação. De venda. De comércio. De empresa. De enriquecimento. Isso tudo é o que? É o sistema. O sistema é respaldado. E ele é suplantado. Ele é sustentado pela maioria absoluta. A maioria absoluta é o que? Os consumidores. E a desigualdade é o que? Nem todo mundo tem celular. Nem todo mundo pode pagar um celular. Não tem nem como ter celular para tudo. Bom, até pode ter no material. Mas o poder se esvai. O poder das empresas. Então a maioria absoluta poderia regular o mercado para que o poder se fosse distribuído? Poderia. Ela vai regular? Dificilmente. Porque ela está sendo manipulada e gerenciada pelo fluxo. A maioria absoluta é muito dependente de uma luz no fim do túnel. De uma estrela guia. De uma liderança. De uma ideologia. De uma fé. De uma crença. Então a desigualdade ela é aceita. E a fé da maioria absoluta das pessoas que vão numa direção coletiva. Elas ignoram as possibilidades de transformação porque elas aceitam o cenário. E a coesão é construída porque elas estão em consenso. E não é felicidade individual. É felicidade coletiva. Felicidade coletiva é a harmonia de entender o mundo igualmente. Igualmente entre aspas. O mais próximo possível. Então tudo isso é o que? A verdade vigente. É uma frase que dá muito pé para... Pano para a manga. Muito... Muita possibilidade de reflexão. Muita expansão. Eu vou parar por aqui porque já deu para debater bastante coisa. Mas eu acho realmente interessante pensar o que é de fato o fluxo e onde a gente está dentro dele. Qual a nossa parcela de influência dentro do fluxo. Que por acaso não é uma unanimidade. Não tem como ser uma unanimidade. Mas é uma maioria absoluta. E onde a gente não é a maioria absoluta. Onde a gente é a minoria. Onde a gente está sendo atropelado pelo fluxo. Eu conheço algumas coisas que eu realmente sou atropelado. Por impotência. Por não-sociabilidade. Por características. Exclusões. Violência. Agregação. Entre outras coisas. Então tem várias coisas que são inventadas pela humanidade. Como a última frase diz. E é uma expressão feia na história da humanidade. A desigualdade é muito feia. A desigualdade é vigente. Natural. E ela é consequência necessária. E sei lá. Imediata. Da maioria absoluta. E da verdade estabelecida. Que atropela os erros. Ponto final. Então é isso. Então obrigado por me ouvirem pessoas. Desculpa por me estender um pouco mais. E até a próxima. De talvez Monogatari também. Uma das possibilidades. Mas outros animes com certeza. Ou Star Wars também. Então até mais aí galera. Falou.